Olá pessoal, o Frag Leader está aqui à conversa com o Zorlac, figura bastante conhecida da comunidade, que esteve agora a dar cast no torneio do Minho Electrónica Sports Cup. Zorlac, fala-nos um bocado sobre a tua experiência neste torneio, por se cá começar pelo jogo que mais gostaste de castar aqui no torneio. A meia-final, antes de mais, boas a todos, o portal da Frag Leader de Sardes deve estar a gente a ver, um abraço a todos. A meia-final da Alien Tech contra Kik era sempre a maior questão, nos grupos houve um overpass entre Extreme Fast e Exótico, que foi um grande jogo e foi logo no primeiro grupo que abriu bem o torneio e mostrou a qualidade do jogo que iríamos ter aqui. Depois tivemos bons best-of-threes, alguns deles que inclusive ainda não castámos, gostava de ter visto o Zegzec a jogar contra os Grow Up, porque acho que foram as duas equipas de sensação, de certa forma, a maneira como os Grow Up se livrou da equipa dos Voltec, que tem jogadores experientes, ou pelo menos com a tendência em LAN, tinha vontade de ver mais alguns jogos, mas pronto, o formato foi este, são muitas equipas, 16, não dá para castar tudo, mesmo em três dias, e eu acho que fizemos um bom trabalho e eu pelo menos diverti-me, trabalhei com duas pessoas novas, e a meia-final Alien Tech Kik é pronto, é um derby, não é? Já acabaste por responder um bocado a uma das perguntas seguintes, neste torneio, quais foram as equipas que mais te surpreenderam e o que é que tu achaste delas? Foi exatamente, o Zegzec e os Grow Up, acho que merecem o condão de ter passado os grupos, pronto, o Zegzec chegou à final, mas os Galácticos, tem que se dar uma palavra para eles também, porque incluíram há pouquíssimo tempo o Dust e uma mudança de Game Leader, e o Dust tem um nível de jogo, mas a cabeça dele é top 5 nacional, individualmente, não deve haver quatro pessoas que pensem em CS tão bem, não deve haver cinco, portanto, ele deve estar no top 5 das cabeças a pensar em CS em Portugal, é óbvio que isto vai demorar algum tempo aos jogadores dos Galácticos, que já estão juntos há algum tempo e os vemos com alguma intermitência nos resultados, vai demorar um bocadinho a introdução do Dust, mas eu espero que os Galácticos pensem que vale a pena, porque eu acho que eles têm tudo a ganhar, e acho que já se notou algumas coisas, eles têm pouquíssimo trabalho, é perfeitamente normal que percam os novos mapas, etc., e que estejam a perceber por uma equipa que tem todo o mérito também em fazer aquilo que fez, foi o Zegzec, e ganharam-se em Lintec em treino, que é brutal, em LAN, portanto, acho que tudo pode correr pelo melhor. Plano dos futuros, para a treino pessoal e para caça em torneios? Caça em torneios, vamos ter o torneio da Vortan, segunda, terça, sexta, sábado e domingo, ao qual eu vou estar a streamar e depois vou dar o host e depois voltarei a streamar. Hoje não haverá, portanto, hoje estamos a fazer isto no domingo, porque há o torneio da League of Legends no fim, eles não têm tantos recursos de casting para CS assim, e depois também há muitos inscritos a começar hoje, e temos que começar a afunilar o número de equipas, para também ter outro tipo de interesse, como é óbvio. Depois vamos ter o 4Gamers, que também vai ser uma coisa muito importante, e depois não está nas minhas mãos, eu tenho estes convites em cima de mim, portanto, vou fazer o casting destas três coisas, a tentar, como sempre, fazer o máximo de sinergia com o meu trabalho no dia-a-dia, porque o meu casting é secundário, a minha stream é verdadeiramente aquilo que é mais importante, e basicamente para a stream pessoalmente, tentar continuar a dinamizar o máximo possível, a juntar o máximo número de gente, com a intenção de fazer grupos, de fazer amigos, e tentar acompanhar aquelas pessoas que tiverem necessidade de ser acompanhadas, ou sentirem que é uma mais-valia de serem acompanhadas, e ao mesmo tempo que fazemos isso, irmos dando umas balas e mostrando um bocadinho o que é que é estar dentro, no meio daquelas pessoas consagradas na scene portuguesa, e que dentro da scene são boas pessoas e divertidas, e que mostram que vale a pena chegar cá acima, porque é tudo boa gente, e está toda a gente à espera de novos aimers, e de novas mentes do Counter-Strike, para se trabalhar com gente nova, basicamente é isto, é só fazerem o caminho. Pergunta final, as tuas expectativas para o torneio do 4Gamers? É assim, aquilo vai estar à pinha, Iberanime e não sei o que, é a chinesada toda, portanto aqui vai ser uma mariquice de todo o demónio, e cosplays e não sei o que, eu sou completamente alérgico a esse tipo de mariquices, portanto tenho mais onde estar, e tudo o que seja Iberanime, compreendo perfeitamente que haja um interesse bruto, acho que é um evento que não tem nada a ser questionado, porque é uma coisa que faz todo o sentido, porque há pessoas que adoram, mas não é a minha coisa, não é a minha cena. Agora, a parte do 4Gamers é a parte, a parte de torneio dentro do Iberanime cresceu o suficiente, Iberanime é claramente o ambiente que é a casa do League of Legends, tal como a Comic Con, termos o CSGO lá dentro já diz muito, e agora vamos ver que dentro do 4Gamers, onde é que se destaca, onde é que está a qualidade, e onde é que está a procura da comunidade. A comunidade de CSGO vai ser posta à prova, mas eu confio na minha palavra, para de certa forma chegar às pessoas que veem este tipo de torneios, e tentar também, se tiver no caso, e nesse caso vou estar, consegui transmitir e fazer uma coisa divertida, didática, e basicamente uma pessoa se divirta a ver aquilo que gosta, e também aprenda e perceba, e pronto. E o nosso trabalho como Cáceres é exatamente manter o número. Os organizadores dos torneios têm que fazer publicidade, têm que fazer tudo, a pessoa clica para ver, mas nós é que temos que manter os cliques lá, portanto, e nós somos avaliados pelo número de views, eu não tenho medo de ter números negativos, se tiver, tenho que viver com essa realidade, e outros Cáceres poderão ter números melhores, mas o que eu quero é educar a minha comunidade desta forma, e mesmo que venha um torneio em que não me convidem, podem garantir que as pessoas que me veem diariamente, ou que passam por lá para dizer um olá, sabem que eu vou sempre educá-los, na maior das hipóteses, temos que abrir, temos que dar a view, temos que dar suporte, porque eu já vi esta sina crescer do zero e a morrer, e eu sei como é que morre, e morre porque as pessoas não se preocupam, e porque deixa um viewer que é importante para o vizinho, há de haver alguém que veja por mim, etc. Todos os cliques contam, eu vivo dos cliques no meu dia-a-dia, fora de torneios mesmo, da minha stream, e consigo fazer a minha vida graças a Deus, portanto, é isso que eu peço, é que as coisas venham de ir para a frente, e que corra tudo pelo melhor, e que a comunidade continue a provar que é a comunidade a ter em conta no esportes português. Muito obrigado, Zorlaco, pelo tempo despendido.